O jogo chegou em dezembro de 1994 para o Super Nintendo e outros consoles da época. Como eu só joguei a versão do Super Nintendo, eu vou focar a review nela, beleza? O jogo é inspirado na animação da Disney de mesmo nome, o Rei Leão. Uma curiosidade, o Rei Leão é uma adaptação de uma animação japonesa chamada Django Taitei, que foi traduzida como Kimba, o Leão Branco. Interessante, não? Como o jogo é uma adaptação do filme animado, o enredo do jogo segue a história da animação. Então antes de jogar, assista a animação, porque esse jogo aqui, meu amigo, é um carnaval de spoiler. É spoiler do começo ao fim. E devo dizer que a história foi bem adaptada aqui no jogo. As fases seguem com ritmo os acontecimentos do filme, é bem interessante. Principalmente a quarta fase, cara. A gameplay do jogo traz uma variação muito grande. Aqui jogamos uma parte com o Simba filhote e as fases finais com o Simba adulto. E o legal disso aí é que a jogabilidade muda do Simba filhote para o Simba adulto. O Simba filhote tem um golpe único, que é a habilidade de rolar. E o adulto ganha novos movimentos, mas ele perde a habilidade de rolar. Vou explicar melhor. Enquanto o filhote, Simba ruge, rola e tem o pulo como ataque. Já como adulto, ele perde a habilidade de rolar, mas ganha um golpe de judô. Esse ataque é muito legal. E o Simba também pode dar uma sequência de patadas na face do inimigo. Mas como a maioria dos jogos dos anos 90, esse aqui também é um jogo de plataforma. Então, pular sobre buracos vai ser a maior parte dos desafios aqui. Mas isso aí vai aparecendo de maneira progressiva na jornada. Para você ter uma ideia, a primeira fase é simples. Um playground, não tem nenhum buraco. Praticamente é impossível morrer na primeira fase. Mas aí, a partir da segunda fase, aprendemos que... Se dormir na praça, o jacaré abraça. O jogo tem muita trollagem. E ele quer se passar de difícil, mas é injusto, saca? Mas fica tranquilo. Isso aí não tira a diversão do jogo e nem atrapalha muito. Irrita um pouquinho, mas não atrapalha muito. A partir da terceira fase, os buracos são mais frequentes. Mas ainda assim, tem algumas fases que são mais tranquilas. Em questão de pular de buracos. Como eu havia dito, o jogo é divertido. Mas uma parte ou outra é um saco. No meu caso, a parte mais chata do jogo é subir esses troncos aí. Caras, é irritante demais essa parte aí. Eu odeio essa parte. Mas o jogo não é só compromisso, não. Pra acalmar a gente, pra aliviar a tensão, depois daquela fase difícil. O jogo nos dá dois tipos de bônus. Em um, jogamos com o Pumba. Nesse aí, temos que comer os insetos que o Timon joga. É muito divertido e desestressante. Ainda mais depois de algumas fases aí que são um inferno. E o outro bônus, jogamos com o Timon. Nesse, temos que pegar os insetos pela fase antes do tempo acabar. E esses insetos aí dão recompensas. Como vida, continue, upgrade de vida e de rugido. E olha esse detalhe. Essas coisas estão espalhadas pelas fases. Ou seja, aqui não é só sair passando pela fase não. Se olharmos cada cantinho atrás de alguma coisa, seremos recompensados. Não sempre. Porque não é todo canto que tem alguma coisa escondida. Mas a busca vale muito a pena. E tem muitas salas secretas, cara. Que só acessa se a gente usar a habilidade de rolar do Simba. Volto a repetir. Esse jogo tem muita trollagem. Mas a gameplay é muito divertida, cara. Vale muito a pena jogar. Esse foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. Zirava pelo menos uma vez na semana. Eu era uma criança muito fã do filme Rei Leão. Toda vez que eu vejo essa animação, eu tenho uma overdose de nostalgia. Com isso, quero dizer que o jogo marcou a minha infância. Mas esse jogo aqui não é perfeito. Na época, eu não vi os defeitos do jogo. Não são muitos. Mas talvez te irrite. Como a segunda fase, que temos que fazer um puzzle dos macacos. Tem gente que não consegue resolver esse puzzle aí sozinho. Outra coisa chata é um bug na fase do fogo. Nessa parte, se você demorar, já era. A prancha de rocha some. Aí você é obrigado a perder uma vida pra retornar o checkpoint e tentar ir de novo. E provavelmente a coisa que vai irritar geral, que todo mundo vai concordar, é o labirinto dessa fase aqui. Aqui, meu amigo, se você errar o caminho, você vai passar de novo pelo mesmo lugar e terá que derrotar os inimigos de novo. Se você errar de novo, vai passar de novo e derrotar de novo. Aí você errou, vai passar de novo e derrotar de novo. E assim vai. É muito irritante, cara. Mas isso tudo aí é fácil de dominar. Esse jogo não pode ser o melhor do mundo. Mas pra quem curte Super Nintendo, e principalmente a animação do Rei Leão, esse jogo vai agradar. E aí, já jogou? Já conhecia? Qual sua opinião sobre esse jogo? Diz aí nos comentários, beleza? Por hoje é só, amigo. Obrigado pela sua audiência. Espero que você volte. Se sim, se inscreva e ative o sino. Pra ficar por dentro das novidades. Gostou desse vídeo? Então você vai gostar dos outros aí. É só clicar e curtir as curiosidades. Obrigado mais uma vez. Tenha fé que a coisa vai. Até a próxima. Tchau!